O que é a Maria Flor? Graças a Deus é um sucesso, o bazar está ótimo. Gente, as peças são lindas, eu fiquei apaixonado por esse colar. Você tem muita coisa diferente, conta um pouco o que é a Maria Flor, o que você vende, porque assim, é muito requintado, é muito sofisticado e muito diferenciado. Então, a Maria Flor trabalha com design próprio, a gente tem vários fabricantes, pessoal que trabalha com a gente, são colares diferenciados, todos de pedras naturais. E assim, como que a pessoa faz para te contactar, ela entra no site, como que funciona? A Maria Flor atende na Senador César Vergueiro, 899, com horário marcado, tá? O telefone é 81321188, pode falar comigo diretamente. Vocês entenderam, né? Ela está aqui no Fashion Bazar bombando e arrasando, ela é chiquérrima, a equipe toda chiquérrima e a Maria Flor assim, mais ainda, de tão luxuosa que eu amei. Amiga, obrigado pela atenção e um bom bazar. Obrigada, igualmente. Gente, o estande da Nona em Chauvais está bombando. A Nona está com a gente no programa, está com a gente no bazar e eles arrasam, adoro. Gente, esse é um estande tão legal, o estande da Meca Soares, que eles que fabricam essas bolsas, são aquelas bolsas fabricadas handmade, fabricação própria, tem patchwork, artesanais, são lindas, né? Olhem só que luxo, maravilhosas. Gente, sabe aquelas marcas que vocês adoram? Reserva, Headley, Corpóreo. Então, é a Realejo, olha que bacana. O estande deles está ao máximo e bombando, está ótimo. Realejo aqui no Fashion Bazar. Gente, a Santa Lola está arrasando, a mulherada se jogando. Olha isso, que delícia, que confusão. Também a marca é um luxo, os descontos vão até 70%, o Fashion Bazar arrasando com tudo. O estande do meu amigo, do Chico de BH, também é um sucesso, né? Imagina que eles saem de Belo Horizonte para trazer essas roupas maravilhosas e a mulherada adora, porque é aquela moda mineira diferenciada, o máximo, né? O estande da luz do sol é outro bapho, porque está bombando. Você tem essas bolsas lindas, essas roupas, marcas maravilhosas. Olha isso, gente, a mulherada se joga. Fashion Bazar. A Cotton Store está com a gente no programa, está com a gente no Bazar e arrebenta nos dois. Olhem só o que eles estão fazendo no Bazar. Também eles vendem desarme, né? Que é aquela marca que a gente adora. Uma confusão total. Gente, a Adelaide é minha amiga, parceira do programa, parceira de Bazar. Que delícia, né? Ah, está uma delícia. O Bazar está bombando. Queria convidar todos para virem. A gente está com promoções especiais aqui no Bazar. Esse estande da Naná Boutique, de Tuveralvo, eu não tenho o que falar. Também são 40 marcas, imagina. O Bazar já tem 40 marcas, ela mais ainda. Ela tem tudo. Cris Barros, Nathalie Klein, Juliana Jabut, Cantão, Fórum, Triton, tudo que vocês imaginam, Lely Blanc. Olha isso que loucura. É o máximo. O povo se joga mesmo. 60, 70% de desconto. Não tenho o que falar. A Basic Fashion é de sertãozinho. Eles têm ópera rock. Eles têm Invert, que é uma marca que está bombando a novela das nove, que o Cauã Raymond veste. Gente, olha aqui. São marcas caríssimas. Eles estão arrasando. O estande deles é o máximo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL